Tô de Fiddle testando a runa nova lá, vamos ver o que vai ser dessa bagunça aqui, mano. Mas eu só vi a cabecinha, véi. Como funciona o Fear no E, você não pode estar sendo visto, tá ligado? Só isso. Quem que mandou um oi ali? Quem que será que é? I-U? Não, N-Mi? Quem que é N-Mi? Você, não é eu? Oi, mandar um oi com dois I, assim. I-U? N-Mi? O que significa isso, será? Dar um calor do caralho? Isso é verdade. Mas fazer o quê? Se reclamar, piora. Mandar um se reclamar, piora pro cara. Tem que fazer, né? Comprar no PC, a prova da água e jogar no chuveiro, que tal? E parece uma boa ideia. Vai virar bate-papo da UOL no UOL, né, mano? Ó, tô indo. Bora, bora, bora. Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Compra, 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 compra. Ah, véi. Se pisar na trap, morreu. Flacha, flacha atrás, flacha atrás. Ah, ó a vida que ficou o cara, mano. Eu flachei mal, mano. Tudo da truco, eu joguei mal esse aqui, galera. Vai perder o wave, amigão. Só de perder o wave, tá ótimo. A corada aqui. Se matar esse aí, tá ótimo. Se matar esse aqui, também tem stun. Ah, se a Leona consegue stunar. Calma, calma, calma. Muito minion. Ai, tá tomando a gente pra torre. Meu Deus, Leona. Que crime, família. Por rambas, as partes de todos os lados. Aí, o Midet e Ignite, né, mano? Eles perderam o wave, pelo menos. Tá bom, tá ruim, não. Calma, Smitezinho aqui no caneco. Nice. Tô quase nível 6, hein, mano. Um campo. Nossa, se pega essa bubble, hein, mano. Queria arriscar um campo, pegar nível 6. Aí, eu lançava a braba, mano. Ou eu pego nível 6 nesses minions aqui, ó, véi. Será que pega? Mais um? Ah, mano. Não é possível. Faltou um minion, véi. Mas eu ainda posso tentar, mano. Se liga. Eu vou ser nerd desse ponto, mano. De querer pegar a XP. Se liga. Pronto, tô 6. Vou dar a volta agora. O Jesse, se ele for esperto, ele deu o B, mano. Mas quando ele estiver chegando na wave, a gente mata ele. Posso fazer isso. Será que eu faço isso? Isso aqui é muita nerdice, mano. Muita mesmo. Se liga, se liga. Será que ele cai disso? Que cai nisso? Olha, a mosca até travou. Mano, acredito que a porra da barricada me revelou. Vocês viram? Vamos lá, ele dormindo, ó. Ai, não deu pra mamar dormir, não. Tá bom, perdeu as duas spells. Nem que não, né? Não. E essa música, mano? Que que é esse negócio de lança perfume, mano? É um bagulho, tipo, os caras compram perfume e ficam borrificando, assim. Pra deixar cheiroso, né? Às vezes, no ambiente, né? Mas não faz muito sentido, né? Sim. Certeza, mano. É, droga. É, deve fazer, deve fazer mal, né, mano? Tem uns perfumes, assim, que eles deixam tontos, tá ligado, né? De tanto. Já sabe o que vai acontecer, a mãe passa muito perfume cedo também. Tá ligado? Deve dar uma onda, né? Olha. Ó, pegou, hein? Puta. Putei também. Nossa, o cara não conseguiu clicar, velho. Coitado, ele não conseguiu clicar, mano. Por que que eu só não flashei logo, né, mano? Nossa, se ele acerta... Mais um tiro! Ah, letropinha. Mano, eu podia ter flasheado logo, né, mano? Ai, mano, tem um cabelinho no meu olho, mano. Deixa eu ver se dá pra nós... Vê se vocês conseguem ver que tem um cabelinho aqui, assim, ó, velho. Tenho certeza. Nossa, ele tá incomodadaço, mano. Deu pra vocês verem, velho? Mano, tô indo, Keith Linsinha. Se você comprar um tempo aí, eu chego, velho. Pra cá, mano! Pra cá, cara! Que isso? Por que que ele não veio pra mim? Olha lá, ele ia matar os caras tudo assim. Corria pra mim. Meu bombom. Vou chamar de meu bombom. Ele tinha que vir pra mim, mano. Tá bom, peguei as skills tudo, tá safe. Vim ser no combo de Fiddle, mano. Não tem um combinho de Fiddle. Ai, pá, piruleta, bolinha, YZ no controle, não. Você colocar na sua cabeça que tem um combinho pra Fiddle vai te sabotar, mano. Porque os combos do Fiddle é muito situacional, mano. Às vezes você tem que dar um R, E pra dar silence nos caras, Fiddle em outro, Protobelt em mamada. Mas eu vou tentar ultar uma pessoa só e te passar um combinho assim, ó. Tipo R, aí eu vou dar Fiddle nos caras com R. Depois eu aperto o Q pra dar crítico, E pra dar silence, renovar o controle de grupo e depois o W. Só que tem momento que é muito situacional. É melhor você entender que é situacional e tá pronto pra todos os momentos. Em vez de, ai, esse é o combinho underline YZ, tá ligado? Não é tipo um Riven, no caso. E até um Riven mesmo deve ser muito situacional, né, mano? Cadê? Vamos ver se eu acho um alvo isolado pra ultar. Ó, vou ultar SD, mas é provável que ele tem Cleans. E ele tem bota de MR também, mas eu vou tentar igual, ó. Ó, R. Ele viu eu? Ó, dei Freer, Protobelt e sai nesse W. Ah, nem fodendo. Eu não vou flashar pra matar ele. Uma chance de MR dele salvou ele. 15% de 390. Cadê os matemáticos? Quem responder isso aí em 10 segundos vai ganhar... Vai ganhar nada. Mas quem acertar em 10 segundos? Quer enganar eu, né, doidão? Que shampoo você usa? Dá uma exclamação Lucy Story aí, meu querido. Você vai sair na Shopping da minha mãe. O shampoo que eu uso é o de moranguinho. Ele é o top 1 lá. É o de morango. Você vai ver ele. Salve pro Tafão, que tá colante também. Tafão, o produto pra barba que tem lá, Tafão. Peraí, deixa eu só matar esse cara aqui, Tafão. Peraí, ó. Ó, o Foucombo. Q, Protobelt e Protobelt e W agora, ó. Tem um lá, mano, que é o Cassino 6 Club, o Tafão. Ele é um que é 4 e 1. Teve até um amigo meu entrevista. Ele veio aqui em casa pessoalmente pra mim e comprou, mano. Que é um que ele é 4 e 1. Tipo assim, ó. Aquele, mano, você lava cabeça, barba... Eita! Ué! É melhor o 4 e 1, mano. É cabeça, barba, corpo e os bagos, mano. Ele lava tudo assim, ó. Você já faz o grau todo, mano. Na hora. É que a minha mãe deve achar que vocês têm uma barba igual a minha, né? Olha lá, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Minha mãe deve achar que vocês têm uma barba assim, ó. Olha lá, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Ó. Ó, como é que compra um produto pra essa barba, pra esse bigode aqui? Por que que passa nesse bigode? Olha isso aqui, galera. É pra bagunça que eu vou fazer, velho. Que merda. N.A. Flash, velho. Se eu comprar um moranguinho, você dá um beijo no shampoo antes da sua mãe enviar? Uai, Crash e Sauro. Esse aí nunca pediram, não, antes. Mas dá pra dali. Dá pra dali, assim. Dá. Traz pra mim, galera. Só traz pra mim, mano. Esses caras. Eu tô bem posicionado, mano. Ai, ai, ai. Se desse tempo, eu vou dar mais uma mamada nesse gostoso. Nossa senhora! Será que eu vou, mano? Vocês recomendam eu ir? Foda-se, foi. Fui tarde, era pra ter ido antes. Só que eu achei que tava muito óbvio que eu ia e os caras não iam cair nisso, mas... Acabou que eles caíram, né? Dá pra ir, Baron. Abraço e Morelo são bons juntos? Mano, sim e não, tá ligado? Esse é mais um jogo porque eu tinha que fazer um Morelo. Aí eu fui perceber só depois que eu tinha que fazer Morelo. Mas dá pra fazer. É bom que eu fico mais tanque, né? Dois itens que dá muita vida. Eu tenho três itens de vidro. Protobelt, Morelo e Abraço. E olha isso, eu tô com quase 3 mil de HP de Fiddle, né? É muito crime eu querer ficar aqui, velho. Dentro do pit, quietinho. Será que esse bagulho me viu? Mano, tô aqui quietinho, velho. Mano, tô aqui quietinho, rapaziada. Quietinho, quietinho, quietinho. Só termina, só termina. Só faz, só faz. E aí, luta ou não luta, mano? Nossa, aqui tu vai tomar do Kong aqui de ladinho, ó. Se liga lá. Tava na cara. Talvez eu salve o rolê aqui, ó. Deus é fiel, bora. Tama. Eu não tô conseguindo prestar atenção no Speed, se eu tô ganhando um Speedzinho bacana mesmo. Vem trocar umas bolas aqui. Ô. Um dano? Olha lá, pagando de Nelson, achando que nós ia cair nessa. Mamo, gatinho. Tá, velho. Já viajou pro litoral pra alguma vez? Já, Vitão. Eu fui pra praia uma vez na vida. Foi a praia do Rio de Janeiro. Eu tinha 16 anos de idade. Fui com dinheiro de tíbia, que eu jogava tíbia. Fui conhecer meu time lá. Aí eu tive que levar meu irmão mais velho também, porque eu era menor de idade, né? Mas já, foi a única vez que eu fui. Aí eu fiquei igual um bobinho lá, sabe? Primeira vez que vai na praia, todo bobo. Ai, nossa, areia. Tô atacando a areia no outro. Ai, a água. Nossa, o mar realmente é salgado, né? Eu ficava bobinho desse na IP. Eu amo você.